A nossa retina começa antes das 6h, acorda, toma café da manhã, vem pro clube, 6h40 a gente pega a barca. É muito importante esse exercício inicial, pra que eles tenham uma boa aplicação da força e da técnica dentro dela. Pra mim a melhor estrutura que tem da América Latina é a união. E aqui as coisas são fáceis, se você quer um objetivo e tem a ilusão de conquistar esse objetivo, é fácil. O que é mais importante, o que eu vejo é que aqui você está fazendo um esporte mais profissional. Eles têm uma relação muito legal entre os dois, então não só no barco, tecnicamente, fechou, como a relação dos dois, a gente percebe isso muito bom, eles se complementam e estão com certeza muito focados pro que eles vão fazer nos Jogos Olímpicos. Ah, o Remo pra mim, na verdade, ele mudou minha vida, né? Porque, bom, se eu não fizesse esporte eu não sei o que eu estaria fazendo. O resultado desses dois não é em vão. O nível de dedicação e de comprometimento deles é diferenciado, com certeza, então esse resultado é fruto disso. De agora até a Olimpíada é o trabalho, é manter o que a gente tem realizado e assegurar a saúde pra eles. Um dos fatores principais também na fisioterapia com atleta de alto rendimento é a questão da recuperação. Por dia, acho que dá mais ou menos umas 5 horas, mais ou menos, de treino. Mas aqui é tudo fácil, sabe? Só precisa da ilusão e levantar cada manhã por uma manhã e já está. É isso pronto.